Ó, tá chovendo, não dá pra ir na rua, não. Tá chovendo, ó lá. Chovendo. Viu? Tá chovendo, ó. Como é que você vai na rua com chuva? Tá vendo? Não tem como. Nem adianta. Tem que ficar deitadinha assistindo filme. Comigo. Bora assistir um filme? Então vamos lá, deitar. Vamos lá. Bora, cara, deitar. Vai ficar aí parado olhando pra porta? Tchau, vou deitar. Vamos deitar. Vamos deitar. Bora, vem. Vamos deitar. Vai deitar na sua caminha. Cadê a cama dele? Isso, deita aí na cama dele. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Hoje também. Saiu. Tchau, Tchau. Oleta, o Leta, a Vizcaia, que é uruguaio. Entrou o cano que é argentino. E é a manhã. Cano e a quarta substituição. Uma, duas, três.